Agora, chat, a Pripyris vai chorar? Vai! Pripyris! Sabe por que ela vai chorar? Porque ela tinha pedido e daí a pessoa acabou desistindo. É sua, Pripyris! Vou mostrar só a base. E a caixa. Patrick, tem que esperar eu falar o valor, mano. Beleza? Tem que colocar o valor. Beleza? R$2,700. Olha o controle dele. Boa, Patrick! Para mim, não sei quem que falou aí o Play 2 mais bonito que tem, concorda em gênero, número e grau, irmão. Eu não tenho, eu não tenho apego por Play 2. Mas esse aqui, esse belisco, tio. Guarda aí, pediátrico. Você sabe que tem um lado para as coisas, né? É que você é meio... Você é meio lento, né? Normalmente é o outro lado. Você é meio lento, né? É, realmente é o contrário do que ele colocou. Enfim, bagulho é... Você for nos outros. Quem é fã de Metal Gear aí? Metal Gear Fet, atenção. 3,5. Você falou que era o antigo da live. Fala para ele usar o número. Ô, Mauro, tem que usar o número novo aí, irmão. Então, ó. 3,5 Metal Gear. Chat. 4 USB? Não. Não é 4 USB. Switch V2. Switch V2. 2,200 ou 1.800 no Pix? OLED do Zelda. Ixi. Zero. 2,800. Semana passada a gente vendeu esse. Chegou aqui, o rapaz trocou para o Onyx. Então, está aqui, ó. Halo de 1.750 por 1.500. Onyfete do Halo. 1.500. Esse aqui também voltou para a prateleira. É um Onyx. Com dois controles. E ele é 1 Tera. Ele era 1.800. Vou fazer 1.500 também. É um Onyx. Dois controles. 1,5. Primeiro. O Neogel Gold X. Primeiro Neogel Gold X. 3,200. 3,200. Tem duas pegadinhas aqui, tá bom? O primeiro. O primeiro. Sete mil e quinhentos. Avalute. Quem tem um pegadinha com o pegadinha, não tem um pegadinha. Sete mil e quinhentos. O segundo. Oito mil reais. O segundo. Oito mil reais. Vamos lá. Serial bate sim, ô Faê. Naquele aparelho ninguém separou aquilo. Difícil. Se levar o Neogel. Se levar o Neogel. Pega o Fatal Fury e pega o que está do lado do Luz. Vamos lá. Caralho mesmo, caralho. Se levar o Neogel. Eu não sei se vocês sabem a diferença da fita MVS e da AES. Essa aqui é a fita do Neogel. Esse é o AES. E essa aqui é a fita do Fliperama, que é do MVS. Beleza? Qualquer Neogel que for vendido, o de sete e meio ou de oito mil reais, a Fatal Fury 2 vai junto. Tá? Detalhe. Olha o preço da Fatal Fury 2. É americana essa. Aí é assim. Se alguém comprar, eu faço uma oferta de plus. E o plus é surpreendente. É plus? É plus mesmo. É um plus mesmo. Dou-lhe uma. Plus. É um plus mesmo. Mais dura. Plus ainda. Dou-lhe duas. Ai, não sei se é que só se é. Olha o que vocês perderam. Com essa pecinha aqui, olha. Você coloca no AES. As fitas de MVS. Que são mais baratas. Enquanto um Fatal Fury custa mil e quinhentos reais aqui, aqui ele custa duzentos, trezentos contos. Agora. Essa é. Já que não vendeu. Vamos lá. Adaptador separado, mil e quinhentos reais. Tchau, tchau. E aí